Então nós temos, meus irmãos, aprendido ao longo dessas semanas a respeito detalhadamente de cada aspecto, então nós já vimos o que é glorificar a Deus, vimos por que glorificar a Deus e vimos de quais maneiras nós podemos glorificar a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade exatamente a este último ponto, por quais maneiras nós podemos glorificar a Deus. Antes, porém, de falarmos de cada um dos tópicos, eu quero convidar os irmãos para que possamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, aquele texto que todos nós já conhecemos, mas que é sempre muito importante nós frisarmos e gravarmos em nosso coração para reafirmarmos, meus irmãos, de fato, esta verdade. Ele está, inclusive, ali na lista de textos, que é 1 Coríntios 10, 31, é o segundo texto que aparece ali nas referências, um texto bastante conhecido nosso, mas, como eu disse, é preciso que nós o reafirmemos todos os dias com o nosso coração para que a gente possa, de fato, glorificar o Senhor e experimentar dele, gozá-lo para sempre. Vamos ler juntos, então, este versículo? 1 Coríntios 10, 31. Leiamos. Que assim seja, meus irmãos, que nós possamos, em tudo o que fizermos, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, pegando ônibus para ir para o trabalho, brincando no futebol semanal da igreja, estando numa reunião de uma sociedade interna, numa reunião do conselho, na escola dominical, no culto público, comprando no supermercado, indo ao banco, fazendo uma transferência pelo celular, em qualquer destas coisas que nós saibamos glorificar a Deus, que nós façamos estas coisas para a glória do nosso Senhor, meus irmãos. irmãos, esta é a mensagem principal desta pergunta. Toda a nossa vida, tudo o que fazemos, pensamos, desejamos, deve ser, deve mirar a glória do nosso Senhor. E hoje, meus irmãos, nós então vamos não esgotar, porque este tema, ele é inesgotável, uma vez que a glória de Deus é infinita, imensa e absolutamente impenetrável, do ponto de vista da sua completude, para todos nós que somos mortais e ainda mais pecadores, mas nós vamos, ao menos, encerrar este primeiro tópico, esta primeira pergunta, tratando então de mais cinco aspectos de que maneira nós podemos glorificar a Deus. Eu até antecipei, colocando ali no grupo, do WhatsApp da nossa igreja, também no nosso Instagram, estes pontos, que nós vamos vê-los aqui agora, de maneira mais detalhada neste estudo. Então, o primeiro ponto que nós colocamos ali, de quais maneiras nós podemos glorificar a Deus, o primeiro ponto que nós colocamos é vivendo para o Senhor, vivendo somente para Ele, vivendo para o Senhor. E aí eu quero convidar os irmãos para abrirmos neste texto, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, segunda aos Coríntios, 5, 15. É apenas um texto que servirá como base, mas nós vamos citando outros aqui, para que os irmãos também possam se lembrar deste aspecto. Nós glorificamos a Deus, meus irmãos, quando decidimos viver para Ele. Veja então o que o apóstolo Paulo, nesta carta aos Coríntios, na segunda carta, ele diz aí no versículo 15, ele diz assim, E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, está muito claro aqui que a ideia do apóstolo Paulo é exatamente mostrar que os crentes em Jesus Cristo, eles uma vez tendo sido transformadas as suas vidas, eles agora têm um novo Senhor. Nós todos sabemos, pela nossa teologia, pelo que a Bíblia nos ensina, que os homens, eles são todos pecadores. Uma vez que Adão caiu em pecado e adquiriu aquela condição de depravação total, de miséria total, de corrupção total, ele então tornou toda a raça humana também depravada. maligna, inimiga de Deus. E somente com a redenção em Jesus Cristo é que nós somos capazes de perceber agora a beleza do Senhor. Todo ser humano, ele nasce em pecado. Davi, lá no Salmo 51, no versículo 5, ele diz assim, Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Iniquidade é a condição essencial do ímpio, do pecador. Todos nós somos iníquos, no sentido de que nós temos na nossa natureza a corrupção espiritual. Então, nenhum homem nasce bom. Aquela tese do sociólogo Jean-Jacques Rousseau, a tese lá do francês Jean-Jacques Rousseau, quando ele escreveu no Contrato Social, que foi o seu principal livro, ficou muito famoso na área da sociologia e da filosofia política, que é muito utilizado, aliás, foi base da Revolução Francesa, a ideia de igualdade, de liberdade, fraternidade, que eram os temas centrais da Revolução Francesa, fundamentados nessas filosofias, Rousseau começa o seu livro dizendo que todo homem nasce bom, mas é a sociedade que o coloca sob ferros, é a sociedade que o transforma, é a sociedade que o aprisiona. Então, na ideia de Rousseau, todos nós nascemos bonzinhos, com a nossa natureza intacta, mas uma vez que nós somos colocados na sociedade, a sociedade nos corrompe. Então, para Rousseau, a corrupção do ser humano não está na natureza do ser humano, está no entorno. Então, se nós fôssemos capazes de pegar um bebezinho que ainda não foi corrompido pela sociedade e colocássemos esse bebezinho numa sociedade menos corrupta, menos maldosa, menos pecaminosa, por assim dizer, então essa pessoa, esse bebezinho tenderia a crescer de uma maneira moralmente mais adequada. E, meus irmãos, nós sabemos que essa tese é não só biblicamente, que já bastaria para nós, mas ela é, inclusive, socialmente totalmente inaplicável, porque você pode olhar para qualquer cultura, inclusive aquelas mais desenvolvidas, mais escolarizadas, mais ricas, e você vai ver o pecado do mesmo jeito. Pessoas que roubam, pessoas que adulteram, pessoas que mentem, pessoas que trapaceiam uns aos outros, o pecado não está na sociedade, o pecado está no coração do homem. E é isso que o cristianismo ensina, que o homem está depravado. Não é a sociedade que o corrompe, é o contrário, é o homem quem corrompe a sociedade. É a natureza humana que leva o pecado para onde ela vai. Onde existe homem, portanto, há pecado. Onde o homem coloca a mão, a coisa desanda, porque o pecado está no homem, no coração do homem, nas nossas atitudes. E o cristianismo ensina que, somente pela redenção em Jesus Cristo, quando Cristo transforma o nosso coração, é que nós somos, então, capacitados para, uma vez morrendo para o pecado, virando as costas para o pecado, nós agora vivemos em Cristo. E uma vez que nós vivemos em Cristo, nós somos capacitados para resistirmos ao pecado, que era o nosso Senhor, nós éramos escravos do pecado, agora nós podemos virar as costas para o pecado, dizer não para o pecado e fazermos a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que ele morreu por todos. Quais todos? Aqueles que foram eleitos pelo Senhor e foram representados na cruz por Jesus Cristo. Estes, por quem Cristo morreu, eles agora não vivem mais para si mesmos. Por quê? Porque agora eles não são mais senhores de si. Agora nós assumimos Cristo como nosso Senhor. Então, significa que agora nós temos alguém para adorar, para servir, para exaltar. Nós temos um patrão, um mestre, um senhor, um chefe, que está acima de nós, à nossa frente, e é quem nós devemos obedecer. Vamos ver um outro texto, meus irmãos, também do apóstolo Paulo? Agora na carta aos Romanos, capítulo 8. Também um texto bastante conhecido, acredito que muitos irmãos saibam até de cor este versículo. Romanos, capítulo 14. Vamos ler os 7 e o 8. Olha o que Paulo disse agora para os cristãos em Roma. Paulo diz assim, Vamos ler juntos, 7 e 8. Para o Senhor morremos. Vamos ler juntos? Que maravilha, não é, meus irmãos? Então é isto que significa viver para o Senhor. Meus irmãos, cada pessoa que constrói para si um ídolo, ela vive para esse ídolo. Por isso que o Salmo 115, o salmista diz que os ídolos, eles são capazes de moldar os seus adoradores. Em outras palavras, o adorador, ele adquire a forma do ídolo que ele adora. O ídolo é como uma espécie de um espelho. Quando nós fixamos o nosso coração, o nosso olhar naquele ídolo, nós nos tornamos iguaizinhos ao ídolo. Nós reproduzimos o ídolo. Então, por exemplo, uma pessoa que é apegada, que ama o dinheiro, ela se tornará como aquela, exatamente como Deus, que fixa o seu escravo nestas coisas, no mamon, na riqueza, nas coisas materiais. Aquela pessoa que vive, por exemplo, para o prazer, o prazer, a concupiscência da carne, como escreveu o apóstolo João, essa pessoa também vai fazer com que estas coisas, o estilo de vida, os prazeres deste mundo, isso também se torne sua existência, sua razão de ser. E ela vai acabar reproduzindo, na sua própria vida, estas coisas. Ela vai se apegar tanto ao dinheiro, às coisas materiais, aos prazeres, que ela vai ficar com a cara disso. Uma pessoa gananciosa, uma pessoa vinculada sempre a coisas materiais, uma pessoa materialista, uma pessoa consumista, uma pessoa que não se importa com o bem-estar dos outros, mas apenas consigo mesma. Ou seja, ela vai se moldando à medida que ela adora aquele ídolo especificamente. Nós somos diferentes disso, devemos ser diferentes disso. Porque Paulo disse que nós que somos cristãos, nós estamos sendo moldados todos os dias à imagem de Jesus Cristo. Nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, vivemos para Deus quando nós vivemos para servi-lo e nos oferecemos totalmente a ele. O Thomas Watson, que é o autor que eu tenho seguido aqui, já apresentei aos irmãos, um autor puritano que trabalha esta temática, ele diz aqui o seguinte, ele escreveu assim, sobre este tópico. Deus deu um talento para cada pessoa. E quando alguém não o embrulha, não embrulha o talento e guarda, mas o desenvolve para Deus, esse alguém vive para ele. E aí ele coloca alguns exemplos. Quando um mestre em uma família, pelo conselho e pelo bom exemplo, trabalha para levar seus servos a Cristo. Quando um ministro se desgasta para ganhar almas para Cristo e fazer que a coroa floresça sobre a cabeça de Cristo. Quando um magistrado, um juiz, não usa a espada em vão, mas trabalha para eliminar o pecado e suprimir o vício. Isto é viver para Deus e glorificá-lo. Então, veja, à medida que nós exercemos as nossas vocações e fazemos isto bem, do modo como Deus quer, então o nosso trabalho é diligente, ele é bem feito, nós damos bom testemunho, nós cumprimos com o propósito, um médico que cumpre com o seu propósito, com o seu juramento de salvar vidas. Um servidor público que está colocado ali em uma força de segurança, trabalha também para que essa segurança seja garantida aos cidadãos. E assim por diante. Os professores que cumprem o seu papel de esmerar-se no ensino e fazem isso de maneira madura, completa, eles estão glorificando a Deus. Então, isso é viver para o Senhor. Vamos ver um último texto neste tema, também do apóstolo Paulo, agora na carta aos filipenses. Filipenses, no capítulo 1, meus irmãos. Acredito que também é um texto muito conhecido nosso. Capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 19. Vamos ler do 19 ao 21, para completar o sentido. Filipenses 1, 19 a 21. Vamos ler juntos, então? Porque estou certo de que isto mesmo, Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Maravilha, não é? Então, o apóstolo Paulo mostrando que Cristo deveria ser engrandecido em seu corpo, ou seja, ele deveria dar bom testemunho do Senhor, não apenas do ponto de vista interno, espiritual, mas externo. Os crentes, portanto, devem se preocupar com isso. Nós não devemos apenas declarar que vivemos para o Senhor, nós devemos viver para o Senhor, de fato, dizendo isto às pessoas, nos comportando como alguém que, de fato, tem agora um Senhor diferente de antes, não mais escravo do pecado, mas agora escravo de Cristo, de modo que as nossas atitudes todas, portanto, sejam encaminhadas para este objetivo, que é engrandecer, glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, nossas palavras, nossos gestos, nossas decisões, o nosso nome, todas estas questões que envolvem a honra, que envolvem a dignidade, que envolvem o modelo, o exemplo, o testemunho, devem ser muito bem observados por nós. Meus irmãos, isso não quer dizer que nós, em algum momento, não soframos algum tipo de dificuldade quanto a isso. pode ser que você tenha, ou sofra, ou experimente alguma situação complicada, difícil, de um testemunho. Talvez você, lá no seu trabalho, um dia você está um pouco desequilibrado, um pouco chateado com alguma coisa, e aí acontece de você discutir um pouco mais rispidamente com alguém, talvez até proferir alguma palavra inadequada em relação a alguém, ao chefe, a um colega. Essas coisas acontecem conosco, mas elas acontecem exatamente para mostrar que nós ainda somos pecadores, como os teólogos reformados costumam chamar, de pecado remanescente. Embora nós tenhamos sido libertados dessa escravidão do pecado, o pecado remanescente ainda está em nós. Então, às vezes, você vai cometer esse tipo de pecado. Às vezes, você vai falar uma palavra inadequada, um mau testemunho. Às vezes, você vai cometer outros pecados públicos, coisas que vão depreciar, vão manchar aquilo que seria sua honra. Mas o mais importante, meus irmãos, é que quando essas coisas acontecerem, nós temos de ter exatamente a compreensão de nos arrependermos diante de Deus, primeiramente, confessarmos o nosso pecado. Senhor, eu usei os meus lábios hoje de maneira inadequada, eu ofendi o meu colega de trabalho, eu pensei algo inadequado a respeito do meu chefe, no trânsito, eu abri, baixei o vidro e xinguei aquela pessoa que me fechou. Confessar a Deus esses pecados e se dispor, resolver no seu coração a não mais fazer, a lutar contra essas coisas. Este, meus irmãos, é o diferencial daquela pessoa que vive para o Senhor e daquela pessoa que vive para si mesma. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós não nos importamos, nós vamos levando a vida, vamos cometendo estes pecados e achamos que eles são naturais. Nós vamos pecando e vamos pecando e não nos importamos, porque nós não compreendemos que há um Senhor sobre nós que está nos vendo todo momento. O Senhor está olhando para nós em todos os momentos. Então, nós não estamos sozinhos. O Senhor nos acompanha sempre. Por isso, é muito importante, em qualquer situação, mesmo que você esteja sozinho, cometer um pecado, a sua consciência acusou você, porque ela nos acusa, se somos, de fato, crentes, ela nos diz, olha, você passou do limite, você usou uma palavra inadequada, você cometeu este ou aquele pecado. Quando isto acontecer, confessemos ao Senhor o pecado, comprometamos-nos a dizer, Senhor, me ajuda para que eu não mais tenha esse ímpeto de baixar o vidro do meu carro e xingar as pessoas. Me ajude para que eu não tire esse mau hábito de falar palavrões, que eu tire esse mau hábito de me estourar, de ser uma pessoa explosiva, impetuosa. O Senhor nos dá graça, meus irmãos. Ele nos corrige em Cristo. Não há pecado que não possa ser apresentado à graça do Senhor e que não receba dele o perdão. Cristo está disposto a caminhar conosco e a nos ajudar. Portanto, pode parecer impossível vivermos para o Senhor em razão do padrão que o próprio Deus estabelece, mas não é impossível. Tanto não é impossível que nós somos orientados e vimos aqui por estes vários textos. Vivamos para o Senhor. Significa todos os dias convertermos os nossos corações, as nossas atitudes para fazermos aquilo que agrada a Deus. Então, acabamos de ler na palavra algo que mexeu conosco, que afetou algo que eu tenho o costume de praticar, acusou um pecado em mim, então que eu me corrija. Senhor, acabei de ver aqui que não é bom ser precipitado. Quem é precipitado peca? Eu sou uma pessoa impulsiva, às vezes me precipito, falo demais, às vezes fora do contexto, tomo decisões, às vezes, exageradas. Ajuda-me, Senhor. Me dê domínio próprio para naquela hora que eu tiver que responder, coloque freio nos meus lábios. São orações, meus irmãos, que nós devemos fazer para que o Senhor, por sua graça, nos corrija e todos os dias a gente viva mais e mais para Ele. O segundo ponto, meus irmãos, pode passar aí, por favor, Henrique. Segundo ponto, segundo tópico ali, de quais maneiras podemos glorificar o Senhor, o segundo ponto de hoje é este, andando alegremente, andando com alegria. Vamos ver aí este texto? primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo está elogiando esta igreja porque eles eram operosos na fé. Eram irmãos que trabalhavam bastante, era uma igreja muito boa, uma igreja amorosa, uma igreja fiel. isso está no versículo 3. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza na esperança. Eram características muito preciosas dos irmãos de Tessalônica. Eles eram firmes na fé, ou seja, tinham uma boa doutrina, eles eram amorosos uns com os outros e eles eram irmãos que viviam a verdadeira expectativa cristã, esta esperança do retorno de Jesus Cristo. e depois de Paulo elogiá-los e dizer inclusive que o Evangelho, versículo 5, tinha sido espalhado em razão do testemunho deles, o versículo 8 também diz isso, porque de voz repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé, ou seja, eram irmãos também que tinham bom testemunho, evangelizavam pelo exemplo, aí no versículo 6, olha o que Paulo diz, vamos ler juntos? com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, sete, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, esses irmãos nossos de Tessalônica passavam dificuldades, tribulações, perseguições, mas é exatamente nessa condição que nós somos mais observados pelas pessoas. O que mais impacta os ímpios, meus irmãos, é o modo como nós nos comportamos aos sofrimentos. Há uma história muito chocante, muito interessante, muito bonita de conversão para aqueles irmãos que gostam de ler, geralmente os jovens têm lido bastante, é a história da conversão do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis era, se dizia, ateu, se dizia agnóstico, alguém que não acredita em Deus, mas ele era muito amigo de um outro escritor muito famoso, o Tolkien, que é o do Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien. Tolkien é católico, católico convicto, praticante, mas Deus usou o Tolkien para dialogar com C.S. Lewis a respeito exatamente do ponto do sofrimento. A pergunta que Lewis fazia era a seguinte, um Deus bom, ele não pode permitir que as pessoas sofram, porque se Deus é amor, por que ele não só permite, como ele impõe sofrimento no mundo? Por que as pessoas sofrem no mundo? Por que há tanta miséria, fome, morte? Lewis não conseguia entender essas coisas, e ele, então, achava que Deus era um Deus mal, um Deus, se existisse, seria um Deus estranho, mal, um Deus que permite essas coisas. E o Tolkien, curiosamente, começou a perguntar para o Lewis, Lewis, como que você consegue saber a diferença entre uma coisa boa e uma coisa ruim, entre o bem e o mal? O que é que dá a você essa consciência para você julgar que algumas coisas são boas e outras coisas são ruins? E aí o Lewis começou a pesquisar sobre isso, a ler sobre isso, refletir sobre isso, e ele conta que, então, ele começou a perceber que, na verdade, quando ele refletia sobre estas questões de um mundo mal, de um mundo caído, de um mundo corrupto, etc., na verdade, ele começava a ver o outro lado da história. E, para resumir, porque a história é longa, ele vai, então, chegar à conclusão de que, na verdade, todas estas coisas existem, o mal existe, o sofrimento existe, para exatamente evidenciar, por outro lado, a glória salvadora do Senhor. E aí, meus irmãos, ele escreve um livro belíssimo, belíssimo, chamado Cristianismo Puro e Simples. Esse livro, Cristianismo Puro e Simples, foram palestras, preleções, foram mensagens radiofônicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lewis usou a BBC de Londres, uma rádio importante em Londres, para fazer estas mensagens radiofônicas. O objetivo dele era alcançar, tanto aqueles soldados britânicos que estavam na guerra, quanto também a população britânica, para confortar os soldados e a população das perdas, dos sofrimentos, dos ataques que foram produzidos pela Segunda Guerra, a Segunda Guerra Mundial. E esse livro, depois, então, esses artigos foram reunidos e publicados. E Lewis, então, discute ali, neste livro, exatamente essa ideia de que o cristianismo é puro e simples, porque o cristianismo, na visão dele, é a única religião em que, de fato, nós podemos encontrar alegria no sofrimento. Porque a percepção que nós vamos ter das coisas do mundo, ela só pode vir se houver um Deus acima de nós, se houver alguém que realmente tenha escrito a história. Isso é maravilhoso, porque, de fato, nos mostra que a nossa alegria, ela não está presa na circunstância, porque, se eu estiver olhando para a circunstância, eu não vou encontrar alegria. Como é que alguém pode encontrar alegria, por exemplo, quando recebe o diagnóstico de uma doença grave? Ou encontrar alegria quando, por exemplo, tem o seu carro roubado? Encontrar alegria quando o seu filho é assassinado? Não há como a pessoa encontrar alegria nestas coisas. Pelo contrário, são sofrimentos. Mas aí está a grande questão, é que estas coisas, elas nos são mecanismos, nos são instrumentos do próprio Deus para nos fazer, meus irmãos, refletir acerca do fato de que a nossa alegria verdadeira não está nestas coisas, muito embora elas sejam bênçãos de Deus, muito embora elas sejam boas, nós não podemos colocar finalmente nestas coisas o nosso coração. Porque se o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus, eu não posso glorificar finalmente, em última instância, outra coisa que não seja Deus. embora eu ame a minha esposa, embora eu ame os meus filhos, eles não podem ser maiores do que Deus para mim. Então, o pastor Calvino disse nas suas institutas que muitas vezes, Deus, para provar este ponto de sua glória, ele retira de nós, às vezes, aquilo que nós mais amamos. pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser um bem, ele retira de nós aquilo que nós mais amamos. E diz Calvino assim, só para mostrar que a Deus deve ser dada toda a glória. Isso é muito forte, meus irmãos, é muito forte, porque isto prova o amor do verdadeiro servo a este rei que merece todo amor. Por isso, só é possível andar com alegria esta pessoa que foi transformada por esta graça, que entende que o fundamento da nossa vida é o próprio Deus e não as coisas, não as circunstâncias, que entende que a única forma de termos paz interior é em Cristo, como o salmista disse, que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha prazer na terra, não há. Nós podemos buscar, meus irmãos, em tudo, há muitas coisas boas que Deus nos dá, muitas coisas boas, não é? Aquela água gelada quando a gente toma, quando está com calor, não é isso? Um banho gostoso quando você chega em casa cansado do seu trabalho, uma cama, um colchão gostoso, limpinho, você dorme, todas essas coisas são excelentes, são boas, mas até mesmo uma cama pode às vezes ser maior do que Deus pra gente, porque se a cama te impede de levantar pra vir ao culto, por exemplo, no dia do Senhor, ela deixa de ser bênção pra você e passa a ser maldição, ela está tirando de você o bem mais precioso, que é Deus, então é capaz de Deus até colocar um cupim pra comer o pé da sua cama, é capaz, é capaz até dele quebrar a sua cama lá pra você ter uma dificuldade com a sua cama, porque Deus não quer, meus irmãos, ter concorrente, Deus não divide com ninguém e com nada a glória que pertence somente a Ele, então às vezes é triste constatarmos algumas coisas, às vezes as coisas boas que Deus nos dá acabam sendo desculpas, então por exemplo, a pessoa, às vezes um pastor lá em Montes Claros costumava usar esse exemplo, às vezes a pessoa por exemplo, ela compra um sítio que é uma coisa boa, todo mundo gosta de um sítio, mas aí ela vai pro sítio no domingo e deixa de vir ao culto adorar o Senhor, olha pra você ver, é bom ter um sítio? Claro que é, mas deixar de vir ao culto domingo no dia do Senhor pra estar com o povo de Deus, pra glorificar a Deus pra ir pro sítio não é uma coisa boa, esta pessoa vai sofrer as consequências de se afastar do Senhor, de se afastar da igreja, de desobedecer o dia do Senhor, percebem? Então, a coisa não é má em si mesma, mas ela pode se tornar uma coisa má se nós trocarmos a criatura, o criador pela criatura, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 1. Então, nós queremos viver com alegria no coração. Eu vou ler de novo aqui agora o Thomas Watson, sobre este tópico, ele diz assim, quando o servo está desanimado e triste, sua insatisfação recai sobre seu mestre. Olha que interessante. Quer dizer que o servo tem sido tratado de maneira dura e seu mestre não lhe dá o que é apropriado. Engraçado, eu fiquei pensando nisso, por exemplo, quando você está meio descontente com o seu trabalho, com o seu patrão, você fica desanimado. Geralmente, o nosso desânimo tem a ver às vezes com isso, a maneira como o nosso chefe nos trata, a maneira como o nosso superior nos trata. E aí o Thomas Watson usa esse exemplo para mostrar que às vezes quando nós demonstramos desânimo, tristeza, é na verdade uma desonra, diz ele aqui, quando o povo de Deus anda cabisbaixo, demonstra que não serve a um Deus bom ou está arrependido de servi-lo, o que desonra a Deus. Assim como os pecados do ímpio trazem escândalo ao evangelho, também a tristeza do filho de Deus traz escândalo ao evangelho. E aí ele cita aqui o Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Então, não é que nós não possamos estar tristes em algum momento, às vezes ficamos tristes, desanimados, cabisbaixos, ficamos, mas a questão é que nós não podemos encerrar nosso espírito na tristeza. O crente não pode andar cabisbaixo, desanimado, para baixo, não, porque nós temos um Deus que é a razão da alegria. Então, tem alguma coisa errada. Se Deus não está sendo suficiente para nos dar esta alegria perene, constante, então, como disse o Thomas Watson aqui, tem algum problema. talvez nós estejamos até mesmo arrependidos de servirmos a esse Deus e talvez devêssemos servir a um outro. Então, é algo sério. Crente entristecido, desesperançado, desanimado, precisa pensar nisso para que não, diz aqui o Watson, para que não desafine a música. Ele usa aqui este exemplo, que você quebra a alegria, a música se torna desafinada, quebra o instrumento. Então, que sejamos alegres, meus irmãos, em todas as coisas. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Por favor, meninos, isso. Então, cultivando uma vida santificada. Este é um texto também por demais conhecido. Primeira carta de Pedro, 2,9. Este ponto eu vou passar por ele um pouco mais rápido, embora ele seja talvez até o centro de todos os demais, mas como nós já falamos em outro momento acerca do arrependimento, eu penso que aqui nós podemos resumir este tópico. Vamos ler juntos, irmãos? Primeira de Pedro, 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, este texto resume, este tópico. Ora, se nós somos povo de Deus, se somos uma nação eleita, se somos uma nação santa, como nós temos que viver? De modo santo, de modo digno desta vocação, para usar o termo lá do apóstolo Paulo, digno do Evangelho, digno da vocação a que fossem chamados. E nós somos chamados para quê, meus irmãos? Pedro diz aqui, proclamar as virtudes do Senhor. Então, o que significa proclamar as virtudes do Senhor? É nós entendermos que agora nós estamos numa posição diferente. Eu tenho destacado isso aqui por os irmãos em relação ao conceito, à ideia da palavra santo. Geralmente, logo que a gente fala santo, vem aquela ideia de uma pessoa moralmente correta. Mas santo, na Bíblia, embora tenha esse sentido, sim, mas também há um sentido muito importante que é o sentido de posição. Ser santo é ser tirado de um lugar e colocado em outro. Então, por exemplo, vamos supor, tem ali os funcionários de uma empresa. Então, o chefe, o dono da empresa, pega um desses funcionários e transforma esse funcionário no administrador, por exemplo. É isso. Ele santificou esse funcionário. Entendeu? Para deixar mais claro. Então, o que Deus faz conosco é isso. Ele nos tira daquele lamaçal, daquela condição de pecado, de inferno, de condenação. Ele nos tira dali e nos coloca em outro lugar. Ele nos transporta do império das trevas para o reino do filho. Então, a ideia de santidade é a ideia de estar colocado num lugar diferente, numa posição diferente. Isso não tem nada a ver, meus irmãos, com essas pregações triunfalistas que a gente ouve por aí. não, você não foi feito para ser caldo, você foi feito para ser cabeça, você é águia, não é galinha, não sei o que, nada disso. Nós continuamos gente, ser humano, ninguém é águia, ninguém é galinha, somos seres humanos. O ponto é que Deus nos coloca numa posição diferente para servirmos ao verdadeiro Senhor, porque antes nós servíamos ao pecado, servíamos a nós mesmos, servíamos a Satanás, hoje não. Nós fomos tirados dali. Então, nós somos tirados daquela empresa e colocados em outra. Então, eu tenho que trocar o uniforme, eu não pertenço mais àquela empresa. Eu tenho outro uniforme, outro estilo de vida, outro cartão para bater o ponto, eu sou diferente. Faço outro caminho para chegar na empresa, não é aquele mais. Certo? Minha vida mudou, mudou. Então, isso é que significa vida santificada, é andar de um modo diferente do que as demais pessoas fazem. Então, isso é um bom teste para nós sabermos se estamos ou não na luz do Senhor. Será que a gente faz o que todo mundo faz? Bom, se a gente está fazendo isso, tem alguma coisa errada, porque nós temos que ser diferentes. Porque Paulo fala assim, aquele que pecava, não peca mais, não peques mais. Se você mentia, não minta mais. Se você furtava, não furte mais. Então, a gente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Certo? Porque a nossa vida agora está numa posição diferente. Quarto ponto. Quarto ponto. Vamos lá. Vivendo para Deus, andando alegremente, cultivando uma vida santificada. Acho que o quarto ponto é sobre o zelo, não é? É isso? Isso. Zelando pela sua verdade, pela verdade de Deus, não é? Esse texto aí de números, vamos ver lá? Números 25, 11. Números 25, 11. Números 25, 11. Finéas. Finéas. Vamos ler juntos? Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Bom, aqui é um texto que se refere a um processo disciplinar que foi revertido, uma praga aí que foi revertida exatamente pelo fato de que houve conversão, arrependimento. Então, quando o tópico ali fala acerca do zelo pela verdade do Senhor, meus irmãos, significa que uma maneira de nós glorificarmos a Deus é exatamente promovendo, promovendo a glória do seu próprio nome, do nome de Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós defendemos as verdades de Deus. Por isso, o conhecimento doutrinário, meus irmãos, ele é fundamental, fundamental. Infelizmente, nós temos visto até mesmo pastores, líderes, desprezando a doutrina, colocando a doutrina como se fosse algo no campo só da teoria e uma coisa pouco aplicável na vida prática da igreja, quando, na verdade, é exatamente o oposto disso. Uma prática sem doutrina, ela se torna fanatismo religioso, se torna algo movido pelas emoções, pelas sensações, as pessoas veem coisas, ouvem coisas, mas elas não sabem se isso é verdade. E, infelizmente, o nosso evangelicalismo brasileiro, o Brasil é um país muito espiritualizado, muito voltado para essas questões místicas e muito sincrético, a gente tem tudo quanto é tipo de religião, temos uma matriz religiosa muito aberta, de vários modelos, vários tipos, muito plural. Então, isso faz com que, infelizmente, nós tenhamos dificuldade até mesmo de estabelecer o que nos diferencia. Então, alguns irmãos, por exemplo, acabam tendo até dificuldades de estabelecer limites entre denominações religiosas. Por exemplo, agora, em julho, o Supremo Conselho teve que reafirmar a afirmação que já havia sido feita há alguns anos em outros concílios a respeito da Congregação Cristã no Brasil e considerar, reafirmar que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita a Igreja Cristã do Brasil não entende, não interpreta, não aceita a Congregação Cristã no Brasil como igreja evangélica. Então, olha para você ver, nós estamos em 2023, há 500 e tantos anos da Reforma Protestante, e, às vezes, ainda temos que reafirmar estas questões. Não é verdade? Na semana passada, o presbítero Renato tratou de um tema aqui que também envolvia uma outra denominação. Então, veja, nós temos de estabelecer esses limites e, quando nós fazemos isso, meus irmãos, não é porque nós somos, nos consideramos melhores, porque nós somos sectaristas, no sentido de queremos dividir as pessoas ou excluir grupos, não, nós só estamos estabelecendo os limites da verdade. os apóstolos fizeram isso, quando, por exemplo, Timóteo e Tito, que são as cartas pastorais do apóstolo Paulo, quando ele instrui esses pastores, Timóteo e Tito, a elegerem presbíteros nas igrejas, o argumento de Paulo, tanto numa carta quanto noutra, é exatamente o fato de que os presbíteros deveriam ser eleitos para impedir o avanço dos falsos mestres. Por quê? Porque naquela época, como o cristianismo ainda estava em formação doutrinária, aparecia de tudo quanto é doutrina. E os falsos mestres aproveitavam naquilo que Paulo chamou lá os colossenses, na sua sensualidade, nas sensações, quer dizer, eles tinham visões, via anjo para todo lado, as orações espetaculares, etc. Paulo falou com eles, olha, isso aí não é evangelho. Isso aí vocês estão, Paulo chega a dizer que eles estavam enfatuados, ou seja, isso é orgulho humano, isso é demonstração de soberba, vocês querem aparecer, na verdade, vocês estão querendo aparecer, para parecer que um é mais espiritual do que o outro, eu tenho visões, então você é mais espiritual do que eu porque você viu, o outro fala em línguas, ou então você é mais espiritual porque você fala em línguas, Paulo fala, irmãos, vocês estão enganados, não é mais espiritual quem fala em língua, não, na verdade, o mais espiritual é exatamente o que não fala, sabe por quê? Porque o que não fala, ele pensa na edificação dos outros, ele não pensa em si mesmo, por isso que Paulo condena aquela ideia de falar em línguas, em público, Paulo fala, quer falar, tudo bem, mas que tem alguém para interpretar, porque a edificação coletiva é mais importante do que a presença individual, a edificação do corpo é mais importante do que a presença individual, então, nada disso de querer destacar pessoalmente os seus dons, os dons, eles devem ser usados para o corpo, para a edificação do corpo, cada um recebe de Deus seu próprio dom para que somados os dons haja crescimento coletivo, um não é mais importante do que o outro não, o dom mais importante é um, o amor, esse sim, é o dom excelente, e o amor ele faz o que? Com que você entenda que o seu dom ele deve ser de serviço para o outro, não para que você se torne mais importante, melhor, mais destacado, etc. Então, Paulo tinha essa preocupação de preparar aqueles irmãos para a batalha contra a falsidade, contra os falsos mestres. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Então, quando eu cheguei aqui e conversando com o conselho da igreja, disse assim, irmãos, eu gostaria de começar o meu ministério aqui na igreja trabalhando os aspectos doutrinários da nossa fé, nos símbolos de fé, nos textos bíblicos que apontam para as questões doutrinárias, e eu disse isso a eles, disse, olha, minha preocupação é que nós exatamente sejamos formados nisso, sejamos edificados nisso. Então, meus irmãos, não é nenhuma exaltação ao passado, como se nós estivéssemos voltando aqui a documentos antigos, lá do século XVII, como se fosse uma nostalgia, algo assim, vamos dar reforma, não, não tem nada disso, nós continuamos crentes contemporâneos, crentes de 2023, mas a nossa base de fé, ela é a base das escrituras. Então, esta é a razão pela qual nós insistimos no fato de que aprender doutrina não é uma coisa de pouca importância, meus irmãos. Aprender a doutrina é algo fundamental para a vida do crente, a nossa prática só será correta se a nossa doutrina estiver correta, se a verdade for de fato entendida e vivenciada por nós. Então, este ponto é fundamental. Vamos glorificar a Deus? Vamos. Defendendo a verdade do Evangelho. O pastor Thomas Watson coloca aqui o seguinte, nós glorificamos a Deus quando defendemos suas verdades. Muito da glória de Deus está em sua verdade. Deus nos confiou sua verdade como um mestre confia ao seu servo o seu tesouro para guardá-lo. Não temos uma joia mais cara para confiar a Deus do que nossas almas. Nem Deus tem uma joia mais cara para confiar a nós do que sua verdade. Bonito isso, não é? Então, o nosso papel é preservar a verdade do Senhor. E eu quero ler só mais um texto sobre este tópico para a gente encerrar com o próximo tópico. É o texto de Judas. Judas, só tem um capítulo, o versículo 3. Judas 3. Carta de Judas, meus irmãos, é um bilhete. Judas, ele pretendia escrever uma carta maior, um tratado. Ele diz isso no versículo 3, exatamente. Ele diz assim, olha, eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Provavelmente, ele queria escrever um tratado teológico sobre isso, sobre a salvação dos crentes. Mas aí, em razão desta penetração de falsos mestres na igreja, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, por causa deles, Judas escreveu esse bilhete, uma carta rápida. E olha o que ele disse aí no versículo 3. Vamos ler juntos? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar-des diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que interessante. A palavra fé aqui, meus irmãos, não tem o sentido daquela fé individual que é implantada em nossos corações pelo Espírito Santo, não. Fé aqui significa o conjunto de doutrinas, porque Judas usa a ideia a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. então é como se fosse um pacote, um regulamento. Olha, eu estou entregando para você aqui o manual e você tem que guardar esse manual e cumprir esse manual desse jeito aqui. Então, é o conjunto de verdades, são as doutrinas que nós defendemos. Os crentes, portanto, são chamados para defenderem diligentemente a verdade do Evangelho. Meus irmãos, a minha oração sincera é que Deus nos dê a graça aqui nesta igreja de por muitos anos até que Cristo volte, venha nos buscar que nós jamais cedamos a mentira, a falsidade, a injustiça, que nós sejamos apegados à verdade do Senhor em todas as coisas. Essa deve ser a oração do crente, deve ser a nossa oração, que a igreja do Vale seja uma igreja verdadeira, verdadeira, corrigindo os seus erros, aplanando-se nos caminhos do Senhor, buscando agradar a Deus em todas as coisas, se algo estiver errado, corrijamos. Não é nenhum problema, meus irmãos, não há nenhum problema nisso. Ah, pastor, mas a gente faz isso há 50 anos, não tem problema, está errado, vamos corrigir. Não tem problema corrigir, não é vergonha nós, ah, porque tem muitos anos que a gente faz isso. Sim, mas se tiver errado, vamos corrigir. Deus vai se agradar disso, Deus vai se agradar de sermos obedientes, de amarmos a verdade dele. Deus se agrada disso, meus irmãos, Deus se agrada da sua verdade. Então, que Deus nos dê a graça, não é? De lutarmos pela verdade, jamais permitirmos que neste púlpito aqui possa desse púlpito possa sair algo que não seja verdadeiro, que ofenda a verdade do Senhor. Que Deus nos proteja disso, que os nossos irmãos presbíteros sejam zelosos neste ponto de sempre buscarem, como já fazem, como têm feito, sempre buscarem a correção doutrinária, teológica, bíblica, para que o Senhor seja dignificado aqui na nossa igreja, meus irmãos. e eu quero então ir para o último ponto que já está ali. Não, acho que é esse mesmo? Acho que tem, é o outro, não é não? Tem certeza? Então, acho que eu, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma seleção, meus irmãos, eu não peguei toda a sequência, por isso, ah, sim, é porque faltou aí, nós falamos vivendo para o Senhor, andando alegremente, cultivando uma vida santificada, e o ponto era zelando pelo nome do Senhor, acho que nós não falamos, falamos desse, acho que não, falamos desse, e defendendo sua verdade. Então, é isso mesmo. Então, aqui, olha, nós falamos, vivendo para o Senhor, andando alegremente, cultivando uma vida santificada, zelando pelo nome do Senhor, e defendendo sua verdade. Isso mesmo, eu que me confundi aqui, meus irmãos, peço desculpas. São esses os pontos mesmo. Então, nós encerramos exatamente nessa que eu acredito ser um bom resumo, e eu vou, apenas para finalizar, ler aqui um trechinho, quando o Thomas Watson fala sobre essa questão de batalhar pela fé. Ele diz assim, olha, a palavra grega batalhar significa uma grande contenda pela própria terra, como alguém que luta por sua terra buscando os direitos, para que ela não lhe seja tomada. E aí ele conclui dizendo, assim deveríamos lutar pela verdade. Se houvesse mais dessa santa batalha, Deus teria mais glória. Alguns lutam com muita intensidade por coisas banais, cerimônias, etc., mas não pela verdade. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes, infelizmente, nós temos assim, brigas acirradas nas nossas igrejas por questões que são de pouca importância ou são coisas muito mais ligadas à tradição do que à verdade do Evangelho. Então, as pessoas, às vezes, discutem porque um gosta de verde e o outro gosta de azul. Um gosta de ventilador, outro gosta de ar-condicionado, um gosta de hino, outro gosta de cântico. Não é assim? A gente briga por essas coisas e não precisaríamos brigar por isso. A nossa defesa precisa ser da verdade. Estas coisas podem até ser importantes, irmãos, não estou dizendo que não são. Se alguém resolver pintar, mandar para o conselho a proposta para pintar a igreja de preto, por exemplo, eu acho que o conselho não vai topar muito a ideia, não. quer dizer, claro que são coisas importantes, mas o que eu quero dizer é que estas coisas não devem nos dividir no sentido de causar transtornos, brigas mesmo, tirar a paz da igreja, porque o nosso foco é a verdade, é a Bíblia. E Satanás é muito astuto, ele coloca exatamente estas coisinhas menores, gostos, pessoais, situações individuais, de grupos, às vezes, de famílias, para dividir a igreja, porque ele sabe que funciona, ele sabe que se uma família ficar contra a outra, um presbítero ficar contra o outro, um líder contra o outro, ele sabe que isso aí vai dar problema, vai dar problema, então ele sabe disso, então ele planta, por isso que lá em Provérbios, capítulo 6, o escritor de Provérbios diz que o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, por quê? Porque a contenda entre irmãos é o ponto central de Satanás para destruir a unidade da igreja do Senhor, ele coloca maneiras das pessoas se desviarem do foco, se desviarem do foco, então é muito importante que nós não percamos o foco, há uma frase atribuída a Winston Churchill, que foi o primeiro ministro britânico também da Segunda Guerra Mundial, eu citei aqui o C.S. Lewis, o Churchill tinha uma frase que ele dizia o seguinte, que se quando nós estivermos andando pela rua, nós pararmos todas as vezes que os cachorros dos vizinhos latem, nós não vamos chegar no nosso destino, e é interessante, é assim mesmo, eu fiquei pensando na prática, imagina se você parar toda vez que, você nunca vai chegar lá no pé do morro, então é foco, é foco, você está focado, esquece esses barulhos, essas tensões, essas distrações que Satanás planta no coração da gente, na vida da igreja, foco, nosso foco qual é? A glória de Deus, é a promoção da verdade, é uma vida santa, é viver em alegria, esse é o nosso foco, então, que assim seja, glorifiquemos ao Senhor e experimentemos da graça dele para todos sempre, esse é o nosso foco, é a nossa missão, qualquer coisa que nos desvie disso, nos levará para um caminho enganoso, um falso caminho, um caminho que não é o bom caminho da verdade do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém.